Gente, minha coluna tá doendo, minha lombarda tá dando muito Tá muito fruto Também aqui, tá batendo na pedra Tá batendo um sonho, tá dando, sabe o que? Fome Fala, moleques e bonecas Beleza? Resendível aqui Pra trazer um pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu vou trazer um pro canal mais um Música Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque vai ser uma Começa Exatamente, galera E vocês podem ver que hoje Nós temos aqui Laís Bianches Não me esquece Temos aqui Carolzinha Eu Temos aqui Ana Moscone Eu E João Zé Galera, o negócio é o seguinte Vocês podem ver que nós estamos num lugar diferente aqui Nós estamos no meu quarto Pra ser mais preciso Só que mais preciso ainda No meu colchão Na sua cama Na minha cama E aí, gente, o objetivo do vídeo é ver Quem fica por último Aqui no colchão Eu não saio daqui Que ninguém me tira Meu filho, eu vou te dar um cochilo Mas a Lula só levanta amanhã Ok Então Não pode Óbvio que não pode Óbvio que não pode O objetivo é ficar aqui o mais O máximo possível Entendeu? E aí, quem conseguir ser o último a sair do colchão Ganha Ok? Basicamente, é esse o vídeo É essa a competição Quem conseguir sair daqui por último Vai ganhar Cinco mil reais É isso aí, bebê É Exatamente Galera, quero pedir pra você Deixar o seu joinha no vídeo 100 mil likes Sério Ô, você tem que deixar agora Assim já Vai lá, dá um tempinho Rapidinho Vai, é Olha Dez segundos Vai Dois Três Quatro Seis Já foi Já foi Então, deixa o seu joinha Se inscreve no canal Pro canal chegar a 28 milhões de inscritos Divulga Manda pros amigos Pras amigas Manda pra todo mundo que você puder Tá? Divulga o canal Ajuda aí O Mano Rezende O Mano Rezende O Mano Rezende Então, é isso aí, tá? E lembra, né? Sempre, todos os dias aí Meio-dia, duas, seis e oito Sempre saindo vídeo legal Lembra de seguir aqui nas redes sociais Pra você ficar ligado em tudo Ficar sabendo de tudo E é isso aí, ok? Então, bora lá Vamos começar esse negócio E vamos ver quem vai ficar por último Ah, eu já comecei já Eu já comecei já Já comecei de eu começar Já podemos ficar aqui A gente não pode deitar Não, não pode deitar Tá, mas deixa eu falar Isso aqui também não pode Tá podendo Mas deixa eu falar uma coisa Tente ficar o corpo inteiro Ou, por exemplo, se eu quiser me esticar Pra pegar alguma coisa Ficar pedidinho assim, ó Então, na verdade Não pode sair do colchão Entendeu? Inclusive, eu tô pensando aqui Como que eu vou fazer pra ligar o ar Porque aqui tá um calor Que, meu amigo Esse controle aí não tá funcionando O controle aí que tá funcionando É aquele ali Eu acho que eu consigo chegar É aquele ali Você consegue chegar? Vai lá, vai lá que eu te ajudo Vamos fazer uma escada É, então Porque vai ser bom pra todo mundo Não vai dar, gente Eu vou ir tipo o Minions Já que o Minions Aqui, ó Ai, calma É, se me empurrar Eu seguro Se me empurrar Vai? Sim, eu empurrar Cuidado, Júlio Vai, não vai dar Vai dar Ah, velha Não, não vai dar Eu consigo, então Pedro, o que você consegue? Se eu não... Se eu perdi Não, agora Se sair, já é Não tá valendo ainda Espera, gente Não vai, vamos doar Só fica sem ar Já tá valendo sim, velho Então esquece Você vai perder Ah, mano Eu juro A gente devia ter ligado o ar antes Vai, mais pra frente eu tento Eu tô bem de boa Eu nem digo Eu tô bem de suave Ai, cara Então tá... Ai, quase caiu e perdeu, hein Então eu vou ficar aqui, velho Nossa, na nossa, eu tô deixando só apoio Aqui Ai, é só Que roubo Ai, se eu tivesse uma amiga pra fazer uma massagem na mão, eu vou ora Massagem na mão Ai, ai Vocês acham que a gente vai ficar quanto tempo? Eu não sei se eu vou conseguir muito tempo Porque cama chama sono No sono eu chamo o quê? Dormir E não pode dormir E não pode deitar Pois é Não pode nem descansar Não pode deitar E vou falar Deixa eu ver o seu homem Você vai ver o seu homem Meu Deus Meu Deus Eu fui Ele tem força Derruba ele Sai pra ele Boa Seu homem elástico Boa Nossa Eu já judei Agora sim, ó Nossa, agora eu ouvi três olhinhas Nossa, tá no quente Ai, João Vitor Tá no quente Ah, pelo amor de Deus Aí, gelado Agora eu aguento um monte Nossa, velho Agora eu fico aqui até amanhã Júlio Vale assim? Como? Óbvio que não Ah, Pedro Mas tá bem aí, né? Ah, Pedro Não sei o tempo Aí, beleza Coloquei Ó Nossa Agora esse ventinho aqui Agora esse ventinho aqui tá suave, hein? E eu tô com chulé Nossa, arrebentei a minha calça inteira Arrebentou Olha isso Olha isso Regacei a minha calça inteira Ai, meu Deus Ele tem cosquinha no pé Eu tenho mesmo Ai, cara Eu tô poupando minha energia E essa é a minha tática de jogo Ó Ó A hora que tiver todo mundo cansado Eu faço Força na chuleta Aí eu faço Com a minha rebeirra com os pés É Ó Ó Ó João Vitor Não vale Tá assim jogando? É É ele jogando eu Ai, gente É, parece que a galera tá cansando por aqui Ó A galera tá desanimando Eu tô, velho A dor na coluna tá tendo Não, eu também Eu tenho dor na coluna também, ó Tá doendo aqui já A lombar E outra Se ar O que tá acontecendo com ele? Ah Não tá quente, parece? É, então Mas o que você tá apertando aí? A live estravou Vocês estão falando no meu microfone Nossa, velho Quer falar com ele no microfone? Juro O que você falou, moço Mas é muito verdade Colchão Atrai Sono 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 Atrai Sono, atrai E deitar E dormir E dormir, perda Nossa Se você segurar o travesseiro, então Já era Já era Nossa, aí já era mesmo, velho Caraca Eu não tô aguentando João, não vale assim Minhas costas tá doendo muito Escorar na amiguinha pra dormir Não, o João Vitor, olha como ele tá escorado em mim Tá com toda essa perna pesada Vai falar então Vai você, ué Você que veio A pessoa pode dormir assim? Não Não pode? Não Ah, eu acho que poderia Eu acho que poderia ter essa regra Não E daí eu poderia fazer isso? Descansar o olho Não Eu vou descansar o olho O que aconteceu? Quanto tempo a gente tá aqui? Não faço ideia Não sei Nossa, velho Faz muito pouco tempo Faz quase 20 minutos só Meu Deus É que a gente tem que ficar assim Se a gente pudesse encostar Ia passar rápido Mas a gente tem que ficar assim Cansa Ela tá dando muuuito Falando muuuito É O que? É É Quer falar? Quer falar? Nossa, velho Não tá chulé Nossa, soltou o marcam Não tá chulé De todos Nossa, vai jogar É uma tarde que tá boa É uma tarde que tá boa Para aí Ele tá sem proteína Ele tá sem proteína Para Eu não gosto de pé Para, para 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 Vai, vai Vai, vai Eu vou cair 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 Para vocês Vai, velho Ai, meu Deus Para, Laís Por que que fazia isso comigo? Que você andou no canal Ah, porque eu não vou chover o Victor Tanto celular Porque eu vou Fiz esse pezão Nela Eu tava aqui quieta Não sei se que fica falando Lando Bom Nossa, senhora Assim pode Não É, meu Olha o jeito Que você pede Não, você tá roubando Tá roubando Tá roubando Olha a moça Eu tô dando uma de Pedro Aqui na prova Roubando Ah, quem fala A maior roubona de todas Ó, o sono Ó Ai, faz morder Gente, a minha coluna tá doendo Minha lombarda tá dando muito A minha também Tá Também Tá batendo a pedra Tá batendo um sonho Tá dando sal O que é que eu tô dando Fome Nossa, eu não vou afundar Ai, não Nossa, se você já era, você já ia também O Pedro vai perder rapidinho Ah Ai, não Nossa, é muito ruim estar nessa posição Na cama, velho É, velho E outra Tipo Ai, eu deixo vocês sim Quase que eu caio E outra, gente Tem várias pessoas Tem, tem espaço Ai, eu deixo de ter alguém Pessoa Ai Fiche, calma Não, a lá Com a minha meia Vem com o pé Com a minha meia Ai 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 Dá a meinha Olha o tamanho Da meia Ó, tô com a minha meia Não tô perdendo Ai Ai Eu tenho cóssega Eu tenho cóssega Para, gente Você complou Eu vou quitar Nossa Vai, meia Vai, João Ai, Deus Ai Ó Ó Ó, mensagem É É É É É É É De quem é que é o celular? De quem é? É É da caramba Não é nada É É Não é o meu, não Eu nem tô com o celular Nem eu Nem eu Nem é o meu Esse celular aqui não para de receber mensagem É É Esse celular aqui que não para de receber mensagem É Aqui, ó 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 Tá bom, é Pensa que engana a gente Deixa disso John Vitor Tá pendendo Tá pendendo Quarenta minutos Quarenta minutos A minha coluna Quarenta minutinhos aqui A gente já tá João, o que você vai fazer? Vou pegar um chiclete Olha lá, olha lá Olha a gravada Ai Não ajuda Ai, quer ajuda? Não vai ajudar ninguém não Ai Ai, eu tenho opção Ah Não Eu tentei te ajudar E porra Vai, vai, vai Não Isso não é justo Isso não é justo Vai Calma, minhas Isso não é justo Querem me jogar pra fora Não levanta na mão Você pode folgar Vai Ai, cara Bom João Vitor Foi querer pegar o chiclete Você deu mal Véi O João Vitor Que tava cotado pra ganhar Tava Nossa, você vacilou Vacilou muito Nossa, eu acho O chicletinho Perdeu 5 mil Tava cotado pra ganhar O chicletinho Perdeu 5 mil Exato Perdeu um chicletinho Quando eu ganhei 5 mil A gente deu um chicletinho Se fosse um chicletão Pelo menos É Só vi 5 Chicletinho Dá um, então Nossa, dá um pra nós Nossa Nossa A sua contamina Perdeu Nossa, olha o serviço Nossa Eu consigo Não Ah, tá mais fácil agora Como é? Não Você não vai conseguir Eu vou mudar Não, não, não Agora eu não vou conseguir nunca mais Eu não vou conseguir nunca mais voltar Júlio Mas que eu consegui Nem Nossa Eu tenho que dar o maior impulso do mundo Você vai quebrar, menino Pega aí Nossa senhora Ai, ai Júlio Você já perdeu Tchau 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 Eliminado Adeus Adeus, garoto Tchau Pega aí Nossa, meu Sério Você é muito, né? É muito É muito, né? Ai, que triste Nossa, mas agora pelo menos o arzinho tá ficando Eu tô ficando com frio Isso sim A Ana Moscone tá sem pé de meia aqui Ela estirou, mãe Ó, assim pode, né? Assim pode Ó, tá frio aqui, hein? Frio? Tô com calor Eu tô com sono, velho Meu olho tá lacrimejando sono É que tudo com bocejo, tudo com bocejo O pior é que é esse mesmo Gente, eu preciso dizer uma coisa Fico com muita vontade de fazer xixi Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, gente Que pena, amor Que pena, Carol Que pena, Carol Que pena O pai tá merecendo ver Ai, tá animado Não Sai Não É Limitada Não É Limitada, Carol Você me sente fininho Já era Véi, você é tão resistente, cara Tchau 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 Caraca, velho Ela saiu com uma hora e vinte e cinco minutos de prova Uma hora e vinte e cinco Agora só nós três, hein? Pelo menos agora tem espaço, né? Agora tem mais espaço Tá tranquilo Agora tá mais de novo É pra ir da Bianca s O que é Que você tá encostando na parede? Impressão sua Eeeeee Eu vi Tá uma encostadinha de leve A parede que aproximou um pouco, talvez Eu? Tô vendo Tô vendo Tô vendo Cadê você? Aqui, ó É Tô só de olho É isso aí É esse o irmão desse Só de butuca Só de butuca Ai, 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 para de bocejar. Ai, eu tenho que ir pra aguentar! Nossa, o pai tá irritando com isso, véi. Senhora mesmo, ele não para. Ai, nossa, já deu, véi. Eu parei, eu juro. Oi, está tudo bem? Não dá, eu tô com sono. A gente tá aqui, um jogando travesseiro no outro, não dá nada a deixar assim. O meu olho tá se correndo de sono com você. Deixa eu falar uma coisa, será que não dá pra fazer uma regra agora que tem o nosso três? Tipo, só o nosso três, dá uma deitadinha? Ah, com certeza, né? Com certeza, tá no final. Dá pra mudar a regra? Por que não? A regra era de três, né? É, a regra de três. Não, não dá. Não dá? Não. Ai, véi. Então, então eu acho que eu vou tá saindo. Sério? Acho que eu vou tá saindo da disputa. Sério? Eu tô com muito sono. Nossa, então arrega! Sabe quem já... Arrega! 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 Eu não consigo, eu tô toda hora vocejando, vocês não estão vendo. Eu duvido você sair daqui. Eu duvido você sair daqui. Pode sair, Luiz. Eu duvido você sair daqui. Eu só vou sair e vou me defender. Ah, velho. Porque eu acho que eles vão ficar muito tempo ainda. Eu mesmo. Eu não vou aguentar ficar muito tempo. Eu e o Irão Moscou estamos elétricos. Então fica os dois elétricos aí. Elétricos. Nossa senhora. Nossa, eu vou ter dor no corpo, gente. Sai com chulesão. Sai com chulesão. Nossa senhora. Sai com chulesão. Sai com chulesão. Posso ficar em pé? Pode. Nossa senhora. Vamos recuperar, hein? Ai, ai, ai. Mas aí você tá te dando. Tá bom, cansei. É, agora você aguenta que eu fico. Ah não, Pedro. Chega, velho. Ah! Nossa, velho. Por que eu me inventar isso, velho? Pra parar, velho. Juro. Eu sou aquelas crianças que nunca param. Você vai derrubar o controle do ar, meu Pedro Afonso. Nossa, velho. Para, deu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Pedro. Sai, moça. Que saco. Eu não vou sair, velho. Eu também não vou sair. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Cinco mil na minha conta. Já pensa aí em quanto você vai depositar, bonitinho. Vamos ver. É difícil. E aí, Moscone? Vamos tomar firme. Três horas. Três horas. Costas já doendo? Muito. Minha lombar tá doendo bastante também, viu? A minha perna tem formigou. Tá, né? O olho já tá doendo já. Nossa, meu olho tá tipo assim, juro. Se eu ficar muito tempo assim, não volta mais. De tão sonho que eu tô. É porque é ruim ficar num espaço só e ainda numa posição só. Porque tipo, não tem muito o que fazer. Ou é assim, ou é assim, assim. Não tem muito o que fazer. É difícil. Vai desistir? Não. Vai desistir? Não, nem adianta perguntar de novo. Porque é não. Tempo caiu. Ah! Ganhei cinco mil! Uh! 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 Eu ganhei cinco mil. Eu ganhei cinco mil! Eu ganhei cinco mil! Eu ganhei cinco mil! Agora vou dormir! Ah! Tô, voltando de novo! eu falei eu falei eu falei eu falei eu falei só essa próxima mano difícil essa levada na moscone nossa falei meu deus do céu galera ficam aqui três horas e meia três horas e agora a gente vai deitar é então bom galera anna moscone foi a grande vencedora galera é isso tá esse foi o vídeo de quem fica por último no colchão eu espero que tenham gostado se vocês gostaram esqueçam de deixar o lá exatamente ela se inscreve no canal para você não perder nada ativa o sininho para receber as notificações e ficar ligado todos os dias meio-dia duas seis e oito esses são os horários tá bom lembra de seguir a gente nas redes redes sociais segue lá bebê segue segue lá bebê é isso gente beijo pra vocês estamos juntos demais valeu falou e tchau não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui são vídeos bem legais eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante então clica aqui rápido para vocês poderem assistir só vídeo massa só vídeo top clica aqui é bom e fala